Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixa seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. A modelo Andressa Uras deixou a vida de obreira da Igreja Universal e voltou a promover o Miss Bumbum, viu na Rede Globo a oportunidade de recuperar os 2 milhões de reais que perdeu ao doar para a organização Opportunity, Edir Macedo. Para isso, ela aproveitou este domingo, dia 18 de julho, para conversar com seus seguidores e fez um pedido inusitado. Andressa Uras espera que eles a ajudem a entrar no próximo BBB e a agir no Twitter para convencer o diretor Boninho a incluí-la na lista de 2022 dos participantes. Uras voltou a falar sobre a quantidade de dinheiro inserida no cofre da Iurge, que ameaçou ir ao tribunal para recuperá-lo. Os 2 milhões de reais, Edir Macedo, que doei para a Igreja Universal acabaram, brincou a Miss Bumbum, o deputado que recuperava o dinheiro na justiça. De acordo com Andressa em um post quando ela saiu da igreja, ela doou joias, uma bolsa de grife e dois carros, uma Land Rover e um Porsche para a Universal. Agora vamos para a próxima notícia. Um grave acidente ocorrido na noite de domingo dia 18 foi fatal para o missionário Alberto, marido de Gesiane Thompson. A informação foi confirmada pelo sistema de comunicação de última hora do missionário Gideões e coordenador-geral do Pastor Deus Nova Camboriú, Wesley Santos. O acidente ocorreu no Uruguai, quando o missionário Alberto visitava seu pai que estava hospitalizado, mas não pôde vê-lo devido à tragédia. Wesley Santos ficou triste com a sua morte, pois além de ser um fervoroso missionário, Alberto também era amigo de sua família. Um uruguaio conquistou o coração da Igreja de Deus em Camboriú. Membro do Ministério do Círculo de Oração dos Homens da Igreja, escreveu Uslen sobre seu amigo. Segundo o post do Pastor da Conferência, Alberto gosta do trabalho dos Gideões Missionários da Última Hora, sempre felizes, trabalhadores, cheios de sonhos e projetos. Registra os sentimentos a Gesiane e família, e a família do Alberto no Uruguai. Resta a esperança de revê-lo na eternidade, finalizou. Então, crente ligado, essas foram as últimas notícias no meio gospel, fique ligado aqui conosco. Antes de encerrar este vídeo tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.